Minha meta de vida é comprar uma chopp Fogo não assiste, só fumo balão Voando pra Europa, suave de pista Botado as gringas pra sentar noitão Vida é bandida, não vai parar Hey, quem faz isso, você vem na Itália As lindas da gringa é lascarando Foda-se, corona, no gap, não dá Esse corona até te tira ação Ele tá achando que para os irmão O medicamento que eu uso é o linho Tô sempre chapado de medicação Corona é fudido, vira empeite Eu me protejo com a máscara da tape Aqui no Brasil cê não passa na porta Seu vírus bate no meu neck e fog Tudo gelo, frozen, cê vem, cê vem, cê vem Mas veio da rua esse bem-migene Espirando muito e fazendo slap Toca no preto, só bota de hair Remando esse vírus com meu refletivo Mask da Nike de vapor no pé Em falta da brada, meu álcool em gel Fiburando minha tosse com o Hennessy Não sei para a tecla do Varei Chanel De o tempo tá com teu dobro de linho Seu corona brota, ele passa mal É ele que vai parar dentro do hospital Negri, fabrilado, tem medo de nada A morte do vírus é viralizada Esporte fino, nóis sonda chique Eu queimo esse verme com o amargo do whisky Rua de horror, só uso a corte Se planta na minha, o jacara é de morte Tipo uma praga, ele vem contaminar Já coloco minha tchapa pra tirar Calpo tá roxo, igual minha piscina Tô sacão, meu pente de trinta Acerta a cabeça do verme da China Buscando meu vulgo, busquei sua filha Reduço, clonado, roubo meu carabina Disfarce na régua e o pente é de trinta Tô gelo, frozen, seven, seven, seven Mas veio da rua esse verme, né? Ninguém E a vida bandida não vai parar E quem farissem na Itália Trazendo da gringa, ela de carona Foda-se, corona, no cap, não dá Vida bandida não vai parar E quem farissem na Itália Trazendo da gringa, ela de carona Foda-se, corona, no cap, não dá Foda-se, corona, tá ligado? Vai